No céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, caridoso, Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. O Senhor nos enviou a boa nova anunciar, a alegria do Evangelho é preciso proclamar. Pelo caminho nada levar, pois muito mais irá ganhar, os pobres e os doentes vamos acolher e cuidar. No céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, piedoso Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. Desde muito pequeno, quisera Jesus sempre seguir, de seus pais recebeu amor e forte inspiração. Na vocação fez a missão e não podia mais fugir, como Camilo amou sem fim, sua vida é oblação. No céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, amoroso Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. A sua ação é sincera, alegre e rica de amor. Sozinho não pode seguir, nova ajuda, novo vigor. De uma jovem com ele a lutar, e se lançar, e renovar. Luiz e Josefina, bela amizade, um sonho a realizar. No céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, bondoso Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. No seu coração se encontra afeto e caridade, em Lima é o apóstolo de muita sensibilidade. Sua fé é inspiradora, de eterna humildade, louvor a ti, cantamos, vemos brilhar a santidade. No céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, caridoso Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. Do céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, caridoso Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. Do céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, caridoso Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. Do céu já brilha a luz, fiel servo do bom Jesus, caridoso Luiz Tetzal, exemplo que nos seduz. O que é isso?